Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e eles estão largando o braço aqui na construção do... Deixa eu até já plugar aqui ó, pimba, aí beleza, vamos lá, no episódio passado eu acho que eu me empolguei um pouco, né, a respeito ali da transferência de recursos, transferência de população pra cá e eu vacilei, né, por que que eu vacilei? Porque eu tô aqui querendo aumentar o bem-estar dos castores e tal nessa área aqui, pô, mano, é só eu trazer os golems pra cá, né, o único problema de trazer golems pra cá é que eu preciso manter eles energizados, né, esse é o meu maior problema aqui de trazer golems pra cá, é só isso, né, manter eles energizados, então... Ó, as torres já estão construídas, ó, liga só como é que fica o golem aqui quando ele tá na área de ação da torre, ó, tá vendo, gasta 3 por hora, gasta 3 por hora e ó o golem que tá trabalhando... Ih, saiu da área só porque eu ia mostrar esse filho da mãe, ele tá indo buscar a sucata, né, o jogo travou, o jogo deu uma travada aqui, aí volta... Ah, a seca terminou. Por isso que o jogo deu essa segurada aí. A porcaria da sucata de metal pesa 11, né, se ela pesasse 10, ele levava 2. Ah lá, quando ele entra na área da torre, ó, 90% de velocidade de trabalho e 60% ele dobra, né, e 60% de... Ó, já construiu até a broca ali, pô, agora que eu fui ver. E 60% de velocidade de movimento quando ele tá na área da torre, então, nossa, faz muita diferença construir a torre. Vamos lá. Ai, caramba, a energia nisso aqui, Marcelo, é esse burro. E não é pouca não, né? Quanto é que gasta isso aqui mesmo? Bom, eu podia colocar aqui a roda d'água, né? O problema é que a energia só pode entrar por aqui, ó. O problema é que a energia só pode entrar por aqui. E agora? Tá, vamos lá. Ai, depois que isso aqui estiver energizado, vamos energizar ele. Calma aí. É que eu quero também levar os golems pra lá, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu quero trazer só golems pra cá, não tem porque eu ficar deixando os castos, mas deixa eles trabalhando aí, que pelo menos eles vão fazendo alguma coisa. A minha produção de energia, ela tá toda aqui desse lado aqui. Caramba, eu preciso fazer um sistema pra levar energia? Até lá. Eu posso fazer isso? Posso. Não só posso, como eu vou. Ah, mas eu vou. Eu só vou trocar isso aqui. Desmonta. Vou trocar aqui por um desse aqui. Certo? Aí aqui a gente vai subir dois de altura. Isso aqui nem precisava, né? É só eu tirar essa rua aqui. Eles não precisam mais subir até lá em cima. E se precisar, depois eu faço outro esquema. Então, tira isso aqui. Tira isso aqui. E tira isso aqui. É só isso aqui, que é a prioridade máxima. Senão, para de vir a energia lá das baterias, né? Desconecta aqui as baterias aqui. Aí eu tô lascado. Vai faltar energia até umas horas. Tira aqui. A gente vai fazer uma maldade aqui agora. Ó. Em linha reta aqui. Em linha reta aqui. Vamos remover todas essas árvores. Ó. A maldade vindo. Certo? Dessa forma, nós vamos ter um cinturão de energia por todo o mapa. Vai vir por aqui. E aqui ele vai encaixar aqui, ó. Já até mandei construir aqui a plataforma. Já já começa. Acabou a seca. Todo mundo volta a trabalhar. E aqui é o seguinte, ó. Já construiu aqui. Tá. Como aqui vai ser um pino em linha reta, então a gente realmente não precisa fazer tudo, né? Da engrenagem dessa daqui. A gente pode usar, sim, essa curva aqui. Como aqui é uma curva, eu vou fazer de quatro pinos, tá? Como é uma curva, eu vou fazer só pra evitar, né? A fadiga. E aqui nós vamos puxar assim, ó. Daqui até aqui. Certo? Daqui até aqui. Certo? Daqui até aqui. Beleza? Aqui eu vou subir com esse aqui, né? Que já tem no jogo. Não tem problema. Certinho. Puxo o pino aqui. Disponibilizando energia, hein? Aí aqui vai... Eu vou construir o mais barato, né? Claro que eu não sou besta. Esse aqui, ó. Dessa forma. E aí ele vai elevar... Ai, cacetada. Ele vai ter que fazer uma curva aqui, ó. Putz, era um pro lado. Tá errado. É um pro lado. Mano, eu não vou refazer. Vou só colocar uma curvinha aqui mesmo. Pronto. Eles vão remover tudo lá embaixo. E tome outra seca. Uma em cima da outra. Brabo. Aqui, ó. Limpa toda essa área aqui. E começa a construção de tudo aqui. Certo? Isso aqui eu vou disponibilizando pra eles aos poucos a chegada até aqui, tá? Eles não conseguem chegar na maior parte aqui, ó. Mas a gente consegue ver a área de influência. Clicando aqui. Ó lá. Eles conseguem chegar em praticamente tudo lá em cima. Deixa eu só tirar este aqui. Porque senão eles não conseguem passar pra construir os de lá. Aí esse aqui vai uma curva. Assim. Aí aqui vai outra curva aqui. Esse aqui eu vou fazer a curva só... Ficou preso? Ah, pensei que tinha ficado preso. Aí, ó. Rapidão eles constroem. Muito rápido. Quando tem os materiais, meu amigo. Não tem tempo ruim. Como é que tá a minha produção de ferro agora? 48. Agora sim. Agora. Beleza. Como diz o Pedro, agora tá vendo o ferro entrar. Agora sim o ferro tá entrando. Deixa eu ver aqui. Ainda não começaram nem a entregar os blocos de metal aqui. Porque não vieram trazer pra cá. Mas beleza. Já já vem bloco de metal pra cá. Não é? Não. Não é porque eu não mandei trazer. Mandei sim. Mandei trazer sem. Acho que eu não coloquei... A receita, né? É. É. Faltou isso? Adicionar mais uma rota. Traz pra cá. Blocos de metal. Que foi o que faltou. Eu parei na hora que eu vi a água. É verdade. Na hora que eu me toquei da água, eu parei. E aqui faltou isso aqui, né? No episódio passado eu construí só um. E não fiz o outro. Pronto. Pra liberar energia pra voltar a produzir. Que senão vai acabar minhas engrenagens, né? Eu parei completamente de produzir engrenagens e tábuas. Como é que tá aqui? Beleza. Tão entregando material, ó. Já já acontece, hein? Eu já vou liberar aqui pra trabalhar com golems, hein? Agora. Pimba. Toma. Só golem vai trabalhar aqui. Essa mina não vai energia, né? Eu tô maluco? Ó, vai 200 de energia só no escavador de terra. Putz, que vacilo que eu dei. Mas tá bom. Foi bom que me obrigou a levar energia pra lá, né? Essa mina eficiente, ó. Ela não vai energia. Tá? Só vai os golem mesmo. O golem ou os castores, né? Tanto faz. Mas essa daqui só vai golem. Essa aqui, ó. E ela... Ih, a entrada dela é por cima. Caramba. Me sacaneou agora. Agora me sacaneou. Remover aqui, ó. E construir assim, ó. Aí, garoto. Pronto. Prioridade máxima aqui, senão para tudo do lado de lá, né? Aí. Liberaram toda essa área aqui. Certo? Por que que eles não construíram aqui? Pode construir já. Putz, aqui eles não vão alcançar, né? Acho que eles não constroem na... Ó, não constroem aqui. Aqui vai. Aqui alcança. O problema é esse aqui, ó. Vou tirar aqui. Isso aqui é baratinho. Aumentar essa prioridade. Aí. Enquanto eles vão construindo lá, vamos puxar o fio do progresso. Ele vem até aqui. Aí aqui ele faz duas curvas. E depois ele vem até aqui. Certo? E aí daqui pra lá são duas curvas. Uma aqui e uma aqui. Boa. Agora, aquela puxada bonita pra cá. Cadê? Aqui, pô. Esse aqui. Que é mais barato. Falei, não sou besta, pô. Vou ficar até aqui. Aí esse aqui vem até aqui. E esse aqui vem até aqui. E agora eu preciso de um de altura, né? Deixa eu ver. É, um de altura. Não. Dois de altura. Porque tem que passar nessa altura aqui. Então é mais um desse. Dessa forma. Aí aqui sim é um de altura. Assim. E aí aqui vai descer o de transferência de energia ou não? Não. Por enquanto eu vou deixar assim. Vamos só puxar aqui o que importa. Que é a minha rede elétrica. Que chique, hein? Olha aqui. Toma. Quer energia? Então toma. Vai até onde essa energia? Nossa, já não tô enxergando mais nada. Até aqui, ó. Até aqui. Aí aqui faz uma curva. Mas é claro que eu não vou pôr curva, né? Que eu vou pôr esse aqui. Porque eu posso levar energia pra outros locais aqui. Só falta energia agora pra ligar esse cara. Será que eu consigo plugar o pino aqui nele? Porque aí os... Não, os castor tem que passar, né? Não adianta. Tá. Vamos plugar aqui. Assim. E a energia tem que entrar aqui. Infelizmente ela não pluga mais alto, né? Só sempre na parte de baixo. Isso é um erro, né? Do jogo. Todas as estruturas com conexão energética devia ser... Tem dois de altura também. Né? Não faz muito sentido ser desse jeito, não. Pra mim não faz. Não sei pra vocês. Mas pra mim realmente só conectar por baixo é... Bem zoadinho. Deixa eu já disponibilizar aqui um... Cadê? Aqui, ó. Esse cara aqui. E aí eu tenho que pôr aqui uma plataforma. Nossa, vai dar ruim, hein? Vai ter que desconectar tudo de novo. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Não trabalha aqui pra nada. Esse aqui vira pra cá. E esse aqui vira pra cá. E... Isso aqui sai. E acelera essa construção aqui, ó. Essa e essa aqui, né? O pino mais importante. Perfeito. Olha aí. Que bonito. Tá. Tá, pera aí. Acho que eu vou ter um problema aqui. Aqui eles vão conseguir construir, né? Esse aqui já vai dar problema. Esse aqui já vai dar problema. Eu vou ter que fazer uma plataforma lateral ou uma plataforma superior. Pra eles chegarem até lá. Até aqui já tem energia. Aqui. Aqui. E depois eu finalizo com esse aqui. Então até aqui já a energia tá garantida. Construiu a mina? Ou ainda não, hein? Caramba, bicho. O negócio é caro mesmo, viu? Vai zoando. Pô, eu queria muito terminar essa linha aqui nesse episódio, tá? Então eu vou... Realmente vou acelerar essa construção aqui, ó. Sem dó. Vou acelerar isso aqui, ó. Desconectou pra lá, hein? Ah, tá. Faltou a rua aqui, ó. Pronto. Aí. Voltou a conectar tudo de novo. Só falta energia agora. Os golems já estão disponíveis lá pra trabalhar. E aí eu vou precisar de um local pra armazenar essa terra, né? Que vai sair. Que é esse cara aqui, ó. Que vai 100 tábuas e 25 de ferro. Não cabe quase nada nessa tranqueira. Colocar um... Dois... Ups, peraí. Vou colocar em linha reta, né? Vai ficar mais legal. E aí eu meto o dinamite aqui, ó. Brabo. Pô, falando em dinamite, tem um campinho ali pra explodir, pô. Tira aqui essa área aqui, ó. Eles alcançam ali? Alcança. Vamos lá. Vamos fazer aqui um... Eita! Coisa bonita, ó. Toma. Vai. Ó. Isso aí é louco. Xiii, Maria. O jogo até travou. Certo. Vamos disponibilizar mais. Quantas eu tenho? Eu tenho 419, ó. Explosivo. Meu amigo. Recurso não é mais problema, tá? Agora é... É só alegria agora. Aqui agora é só gastar o dinheiro do Estado. Tá, peraí que eu tenho que passar a rua até lá, né? Já fiz cagada, já. Essa rua, ela tem que pegar daqui, ó. Assim. É 10 de distância que ela vai, né? Então, tem que deixar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter que puxar um pouco mais que eles têm que construir até lá, ó. Então, deixa eu tirar até aqui logo. Depois eu vou tirando as ruas. Mas não alcanço até o final. Aí, garoto. Boa. Ver se a gente disponibiliza também já essa área aqui nesse episódio ainda. Tá. Agora aqui, como eu disse, né? Eu não ia conseguir construir. Por causa da altura. O que eu posso fazer aqui? Onde eu tenho um acesso fácil. Acho que o acesso mais fácil... É por aqui mesmo, né? Seria por aqui, ó. Construir por cima de novo. Será que ele chega até lá? Boa pergunta, viu? E aqui eu construo a escadinha. Dois de altura. E aí eles chegam até lá. Deixa eu só acelerar esse processo aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Minha ideia. Se não der, eu subo uma escadinha aqui, tá? Eu subo uma escadinha na lateral e eles chegam até lá. Aí aqui eu vou colocar mais uma caixa de areia. Depois eu ponho mais uma aqui. E aí cabe mais uma ainda aqui, né? Ah, só dá pra construir no solo. Essa porcaria só vai no solo. Não dá pra construir em cima de andames. Mas de qualquer maneira eu preciso fazer a rua aqui, né? Eu gostei dessa ruazinha vermelha. Eu não consigo sair dela. Pronto. Até aqui eles têm que ir, ó. Vamos ver como é que tá a construção do... Tá devagar, hein? O que que tá faltando aqui? Ué, bloco de metal? Eu coloquei, né? Aqui agora pra trazer, né? Coloquei. Coloquei duas vezes. Já tinha colocado, pô. Eu tô viajando, mano. Achei que eu não tinha colocado, mas eu tinha colocado sim. Eles não tão aí trazendo mesmo. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui a disposição do bloco de metal. Eu tô viajando. Quantos blocos de metal mandei trazer pra cá? 50 e tem 36 do total, né? Tá. Só esperar que vai rolar. Ó, já tão construindo aqui a parte superior, ó. Ou não? Não, não tão, não. Não tão, não. Não tão, não. Vamos esperar um pouquinho aqui pra ver se eles fazem tudo que tem. Ah, tá. Faltou a curva. Essa curva aqui eu vou usar... Na verdade, em todas as curvas eu deveria ter usado esse aqui, né? Eu vacilei, mas tudo bem. Eu vou me perdoar dessa vez. Aqui, ó. Já vamos meter uma explosão aqui. Pimba. E aí já... Mais um monte de terra. Certo? E aí, dessa forma, eu passo em linha reta pra cá, né? Essa rua aí ficou meio estranha mesmo ali naquele ponto onde eu coloquei. Certo? Era aqui, ó. Eu vou colocar terra pra gente depois movimentar essa terra pra outros lugares. Apesar que aqui onde eu coloquei a broca, ela não é muito útil pra fazer furos. Tá? Só um detalhe, tá? Da broca. Ela vai furar até o limite do chão. E quando chegar no limite, ela vai continuar produzindo terra. Mas sem passar, sem continuar furando o chão. E eu achei isso um erro dos desenvolvedores, tá? Eu acho que... É que também, se você parar pra pensar, você tem que ficar desconstruindo broca pra construir em outro lugar o tanto de recurso que ia gastar. Né? Então, realmente, na mecânica que se encontra atual, não tem muito o que fazer nesse sentido, não. Eu acho que eu acabei de me tocar o que que tá acontecendo aqui. Não tá trazendo pra cá o ferro porque chegou no limite aqui. Mas eu não lembro de ter colocado 100 de cada aqui, não. Eu não coloquei 50? Ah, tá. Mas o limite alto tá certo. Tá vendo? É, putz. É falta de costume mesmo. É falta de costume. Eu vou fazer mais um. Tá? Mas eles tão trazendo pra cá porque eu coloquei o mínimo de 50 e o máximo de 100. É igual a estocagem, né? É, tá vendo? É vacilo. É vacilo. É falta de... Vem pra cá. Limite de distribuição. E aí... Bom, agora eu posso trazer pra cá só o ferro. Direto. Não preciso nem marcar mais nada. Crio uma nova rota. E ponho aqui. Blocos de metal. E eles vão trazer pra cá os blocos de metal agora que tá faltando pra continuar o projeto aqui, né? Tá tudo parado aqui porque faltam os blocos de metal pra continuar as pontes aqui, ó. Essa aqui provavelmente vai ser uma área que a gente vai dar uma trabalhada com dinamites nela. Provavelmente. Provavelmente. O problema de... Por exemplo, eu tô com mod aqui, né? Das comportas de 10 de altura. O problema do jogo atual é que eu não sei por qual diabos de motivo que não tem a porcaria da comporta da maneira correta, né? A porcaria da comporta que a água sai por baixo ao invés de sair por cima, né? Se tivesse a comporta que sai por baixo... Mas é que assim, se eles colocarem a comporta que sai por baixo, não vai ter mais necessidade da comporta que sai por cima, né? Mas se tivesse realmente a comporta que sai por baixo, a gente podia ter reservatórios enormes de água. Que a água ia sair só pelo bloquinho de baixo, mas não tem essa mecânica do jogo. Não adianta chorar. Olha lá, começaram a trazer o ferro pra cá, ó. Agora sim, ó. Agora volta a construir. É por causa disso que tá dando problema. É porque eu coloquei o limite máximo de 100 e aí eles vão colocar... Eles vão sempre pro limite máximo. Eu coloquei o mínimo, que o mínimo é o que tem que manter. O mínimo é o que tem que manter. O máximo é o que vai chegar. Bom, eu já vou aproveitar aqui, que eu tô percebendo que os meus golems tão tendo... Tão pingolando aqui, ó. A energia deles. Eu vou disponibilizar uma área de carga de golems aqui, ó. Nessa parte. Como é que eu vou fazer isso? Vamos puxar por aqui? Por aqui, parece... Parece bom. Fechar essa parte aqui. E aí eu vou disponibilizar aqui a área de carga de golems. Que ela vai... Deixa eu ver. Vamos usar esse cara aqui. Tira ele fora. Que aqui eles conseguem construir. Aí aqui eu vou colocar o engate... Quádruplo. Dessa forma. E aí a gente consegue puxar a energia lá pra trás. Disponibilizando aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Acho que tem que ser até... É... Não, eu vou usar o outro lá, né? Então pode ser assim, ó. Quando eu digo o outro lá, eu tô me referindo a esse aqui, tá? Esse aqui é o outro lá. Que vai conectar até em cima. E aqui os golems vão ser recarregados, ó. Estação de recarga. Que bonito. Até onde vai a energia agora, na minha base? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Estações de recarga. Talvez eu coloque... Não, tá bom. Aqui. Sete é o suficiente. E aqui eu energizo assim. Bonito. Vamos aumentar essa prioridade pra ver se funciona? Quanto é que custa isso aqui? Tábua engrenagem e bloco de metal. Eu fui inocente no metal, hein? Fui inocentão. Vou acelerar toda essa construção aqui, ó. Que eu quero ver os golems carregando aqui já também. Fora a área de recarga lá embaixo. Olha aí, ó. Por que eu tenho que fazer as estações de recarga de golem logo, ó. Olha como é que tá ficando aqui os golems, ó. Tudo pirulitando. Se recusa a trabalhar, né? Sem energia, acho que ele se recusa a trabalhar. Então não pode ficar vacilando não com essa recarga aí. Tem que fazer rápido, né? Olha, já estão construindo aqui, ó. Olha lá. Isso aqui eles vão fazer muito rápido. Toda essa área aqui eles vão construir rapidão. Tem 20 castores parados. O que eu podia fazer? Eu podia fazer mais um, né? Mais um. Trabalhadores. Ó, golem só tem três, ó. Se eu quebrar aqui com dinamite, eu posso pôr mais um aqui de trabalhadores. Falar em dinamite? Vamos dar uma olhada como é que tá lá. Minha parte de detonação. Nossa, já construiu tudo. Cê é louco? Os bichinhos são brutos. E aí eu tenho que demolir isso aqui. Dez de distância, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltou um ali, ó. Dez. Acho que até aqui. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Porque aqui eles conseguem construir, ó. Eles param aqui e constroem aqui. Eu acho. Pronto, aí, ó. Beleza. Aumentei a prioridade. E assim o morro vai sumindo. O que que cê vai fazer aqui, Marcelo? Nesse lugar? Não sei, hein. Pior que eu não sei ainda. Talvez eu faça aqui a área dos castores, né? Tire os castores daqui, ó. E faça ali uma área de castores. Aí, ó. Energia chegou aqui, ó. Ih, faltou a rua. Pera aí. Aqui, ó. Limba. Pronto, aí. Que bonito, ó. Agora os golems podem carregar aqui também, ó. Olha aí. Tá, eu tô pensando seriamente realmente em colocar mais estações de recarga, tá? Porque tem 15 golems sem energia. Mas acho que esse aqui é o suficiente. Esse aqui é o suficiente. Olha lá, eles vindo carregar. E agora eu preciso esperar a energia chegar até esse cara aqui, ó. E os golems estão querendo trabalhar e eu não deixo. Inclusive, deixa eu pausar isso aqui pra disponibilizar esses golems pras outras coisas. Depois eu trago eles pra cá de novo. Por enquanto, deixa aqui pausado. Bom, essa área de cenouras aqui, eu vou ter que mexer, né? Eu vou abrir aqui mais um espacinho e vou plantar outra coisa aqui junto. E eu preciso fazer as fazendas aquáticas. Que provavelmente farei aqui em cima. Deixa eu ver até onde vai essa rua aqui em termos de influência. Vou botar aqui. Aí aqui eu posso remover em linha reta. Colocar aqui uma descida de escada. Eu quero ver até onde chega essa influência aqui do mapa. Caramba, eles ainda não construíram isso aqui, mano. Só que eu falei e trouxeram os últimos recursos, ó. Bom, tá construída a mina subterrânea, né? Uma das construções endgame aí do jogo, né? Eu preciso escolher uma receita nela agora. Sucata de metal. Sucata de metal eficiente. Só que uma gasta tronco. Eita pomba. 3.6 horas. Caramba, vai um... Ih, mano. Vai uma tábua e uma... Não sabia não. Olha aí. A receita do negócio vai... Tá, tá, tá. Peraí, pausa. Pausou. Por enquanto não precisa ainda. Eu posso continuar removendo as sucatas normalmente. Igual gente. Vai pegar a sucata lá atrás. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Isso. Vai pegar a sucata lá atrás. Vamos pôr os golem pra trabalhar aqui. Tem que liberar. E então... E vamos pôr os golem pra trabalhar lá pegando o sucata. Sai fora que eu vou pagar as tábuas. Não. Ainda não. Não chegou essa hora ainda não no jogo. Mas já tá construída. Isso é o que importa. Aí eu vou pegar essas sucatas aqui, ó. Vamos até disponibilizar aqui um armazenamento. Talvez até dois. Nenhum, nenhum. E aqui vai só sucata. Cadê? Sucata. E aqui também. E aí aquele armazenamento lá embaixo lá. Eu coloco mais um aqui. Esse de madeira eu tenho que deixar aqui, né? Que eles... Eu deixo ele aqui com 180 mesmo de... Pra trazer as coisas pra cá realmente. E este aqui. Eu coloco sucata também pra trazer pra cá. Eles estão trazendo engrenagem pra cá. Eu não quero mais que traga engrenagem pra cá. Eu quero que traga sucata pra cá. E eu quero manter aqui. Também não quero tábuas mais aqui. Não preciso mais de tábuas aqui. Aqui eu só quero... É... 500, né? 500. 500 de sucata de metal. Que é o que eu quero... De desejado aqui. Tá? Então eles vão... Encher essa parte aqui, né? Eles vão encher aqui. E aí... Quem é responsável por fazer essa troca dos armazéns vai trazer daqui pra lá. E lá ele vai ser beneficiado, né? Vamos aumentar essa prioridade. Perfeito. Olha aí. Bonito. Como é que tá aqui a construção? Deixa eu ver. Será que eles alcançam ainda mais um pouquinho pra lá? Deixa eu ver. Área de influência. Ah, vão alcançar. Tranquilo. Estão construindo. Tá de buenas. Cadê meus explosivos? Vixe, Mari, ó. Tá bonito demais esses explosivos. E tá dando gosto. Limpa essa área. E explode tudo. Tá prioridade aqui. Show. E aí vamos tirar mais uma... Mais um risco aí. Então este é o preço, tá? Da mina aqui, ó. Este é o preço. Só que essa daqui não vai explosivo. E essa vai explosivo. Aqui vai explosivo. Ela dá seis sucatas de metal. Aqui dá explosivo. Aqui dá seis. E aqui dá três. Ela só vai às tábuas. Porra, sacanagem. E a tábua com resina, né? Ah, o bagulho já é mó chato de fazer. Olha lá. Aqui vai trabalhar a gola, hein, ó. Pronto. Vai colher minha sucata lá. Vamos acelerar também. Ah, já tá acelerado aqui. Perfeito. Quero ver até onde vai a influência desse centro da cidade aqui, ó. Quero ver se ele chega até lá. No cantinho. Acho que não. Hum, acho que sim, hein. Acho que sim. Só remover essa árvore aqui eu vou descobrir. Porque aí eu vou fazer... Provavelmente eu vou fazer aqui plantação aquática. Fechar aqui com os dicks, ó. Pimba. Eu ganho toda essa área aqui. E aí eu posso sair explodindo tudo aqui. Isso aqui vira uma grande plantação. Essa é a ideia. Vai ficar legal. Já podia até disponibilizar aqui uns explosivos, né? Não é mancada, não? Aqui, ó. Quadradinho, ó. Bonito. Aqui, aqui e aqui, ó. Se não chegar, não tem problema, tá? A gente dá um jeito depois. O mais importante é ficar quadradinho, bonito, pô. Aí, ó. Perfeito. Pô de bola. Quero saber até onde chega a área de influência desse centro da cidade. Eu duvido muito que vá até o canto da tela. Se for, tá. É que o mapa é pequeno, né? Eu sempre esqueço. Eu escolhi o mapa pequeno. Ó, não tem mais nada ao alcance desses aqui. Acabou, né? Colhi toda a sucata dessa área. Pronto. Toda a sucata recolhida. Muito tronco guardado. Tá tranquilo. Não vejo motivos de acelerar a construção dessa comporta aqui, tá? Não vejo motivo nenhum. Que realmente é besteira acelerar ela, né? Porque essa parte de trás aqui ainda não dá pra passar. Essa parte de trás. Só que aqui eu quero acelerar. Eu quero começar a fechar essa parte de trás já, então. Vamos lá. Acelera tudo. Tudo. Acelera tudo. Ou seja, né? Se você põe prioridade em tudo, você não põe prioridade em nada. Esse é o macete. Mas aqui eles só fazem isso, tá? Esses castores daqui dessa região aqui, esse é o trampo deles. E eles ficam sendo repostos toda hora. Essa ferramenta de transferência automática de... Ó, os golems resolveu, ó. Só ficou dois golems agora sem energia que deve estar indo carregar. Ó lá. Um sem energia e o outro tá chegando aqui também, ó. Perfeito. Resolveu o problema dos golems. Agora eu levo energia até aqui. E a minha preocupação agora é se a energia vai chegar... Tá, eles estão construindo ainda. Tá indo na manhinha aqui. Show. Seis dias. Seis mil, sete mil de água. Tá bom, né? 160 castores. A tendência, tá? A tendência é aumentar o número de castores com o tempo. Mesmo que você não aumente o número de incubadoras. Porque você vai aumentando o bem-estar dos seus castores. E conforme o bem-estar deles vai subindo, vai aumentando a expectativa de vida. Isso faz com que os castores fiquem mais tempo vivo. E as incubadoras... Mesmo sem você aumentar a quantidade de incubadoras, vai aumentar a quantidade de castores com o tempo. Tá? Por causa da qualidade de vida, né? Do bem-estar. Ih, rapaz. Olha as baterias onde chegaram. Acho que eu tô gastando energia agora, hein? Queria falar não. Olha, eu não queria falar não, né? Mas já falando... Pra construir isso aqui, vai 40 tábuas, 40 engrenagens e 10 de ferro. Eu acho que tem energia de graça nesse jogo, tá? Eu acho que tem energia de graça nesse jogo, mesmo sem os geradores. Se você desconstrói a bateria, quando você constrói ela, você constrói ela carregada. Tá? Então, tipo, se eu pegar agora e desconstruir essas quatro baterias e construir elas de novo, elas vão tá... vão somar de novo 240 mil cavalos. Me parece meio trabalhoso, mas dá pra fazer. Né? Não é um negócio aí que é tão impossível assim. E os golem aqui, tô orando, né? Na retirada de sucata aqui, ó. Tô nem aí. Tô arregaçando. Mas agora deu bom porque eu consegui ter um bom desenvolvimento aqui na construção. Porque já tá quase terminando aqui, ó. O final falta 3 pontos aqui, né? 150 de metal. E aí depois tem mais essas daqui em cima aqui, ó. Né? Que essas aqui de trás são, entre aspas, as mais importantes. Bom. Eles estão construindo aqui. Eu troquei os golems, né? Agora eu coloquei golems pra ser construtores e carregadores. É... O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar que eu trouxe energia até aqui. Eu não posso construir aqui por cima. Mas eu posso tirar esta última aqui. Vou remover esta última aqui. Tá? Eu vou aproveitar este espaço aqui e vou fazer o seguinte, ó. Fazer 2 de altura pra levar energia até o segundo ponto de altura. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar energia até lá. Aqui, ó. Até aqui. Até aqui. Certo? Aí aqui eu vou ter que subir energia, né? Então, aqui vai ter que ter. Aqui tem que ter de novo. Puxa pra cá. Aqui vai subir. Ok. E aqui vou levar energia até... Ih, não dá pra passar daqui por causa do portal, né? Tá. Eu puxo pro lado aqui quando chegar nesta parte. Mas vamos aqui continuar o projeto. Passo aqui, ó. Esse aqui. Dá conexão pra tudo. Aí a gente vai subindo aqui, dando conexão também. Aqui, ó. Ó o macete. Ó como vai. Eita! Agora eu me extrapolei um pouco aqui. Mas vai embora. Vai embora. Começou, vai embora. Sobe até aqui. E aqui vai aqui. Certo? Uma conexão aqui. Uma conexão até lá. Aqui já tá conectado, né? Sim. Aqui já tá conectado. Aqui eu extrapolei um pouco, né? Acabei passando aqui dos limites. Mas o importante é aqui, ó. Chegar a energia até aqui. E aqui eu vou remover essa área. Que eu vou disponibilizar a área de carregamento dos golems aqui. Pra eu poder usar somente golems aqui nessa parte. Tira aqui. Beleza. Vamos fazer mais um... Mais uma festinha aqui. Toma. A explosão que vocês querem. Dinamite. Olha isso. O jogo até travou. Tá. Agora tira isso aqui daqui. E vamos levar a rua até lá. Aqui. E aqui. Certo? Aí eu consigo entregar mais dinamite. Aqui tudo, ó. Acho que tá chegando na altura que eu... Ih! Ainda falta bastante ainda. Pronto. Fechei mais um layer aqui. Pra dinamitar. Vamos ver como é que tá. Olha. Falta pouquinho aqui pra terminar a linha aqui, ó. De energia. Até onde chegar a área de influência de seguir. Ainda tem. Ih! Vai dar tranquilo. Vou construir isso aqui tranquilo. Tá. Vamos ver o que eu aprontei aqui. Esse aqui vai levar a energia daqui pra lá. Vai passar pela recarga dos golems. Vai subir aqui. Eles já limparam aqui. Eu tenho que descer ainda. Mas... Esse aqui sai. Esse aqui tá errado, ó. Esse aqui tem que ser... Essa conexão aqui, ó. Certo? E aqui nós vamos disponibilizar uma área de recarga pros golems. Bonito. E aí eu posso trabalhar com golems aqui agora, ó. Hehehehe. Se eu colocar aqui, né? Fica melhor porque cabe quatro. Pronto. Aí, ó. Tá até energizado aqui. Não precisa nem... Já tá no esquema. Perfeito. Vamos só esperar eles construirem isso aqui. Né? Eu já posso soltar a pausa já da broca. Libera aí pros vagabundos trabalhar. Ó. Já construíram a área de armazenamento já de terreno. Aqui, ó. Falta só um. Aqui, ó. Duas construçãozinhas aqui. E aí eu vou ter energia já disponível na outra ponta do mapa, praticamente. Né? É bem provável que eu leve essa... Essa fonte de energia lá pra cima. Eita! Já colocaram tudo aqui já os explosivos, ó. Até ali em cima eles colocaram. Filha da mãe. Vamos explodir aqui, ó. Detona. Detona tudo aqui. Muito bom. Então, trabalhador, né? Só que eu acho que a área de influência não chega lá, né? Vamos ver. Hum. Não chega. Ah, tá. Faltou a rua. Agora vai chegar. Vamos ver. Opa! Agora chega. Hum. Não vai chegar aqui, ó. Olha lá onde acaba a área de influência aqui, ó. Perfeito, né? O lugar perfeito pra acabar. Porque eu vou meter fazenda aqui, encher de água. Marcelo, como é que você vai encher e sair de água, Marcelo? A água tá lá longe. Tem essa bomba aqui, né? Que faz parte da atualização, ó. Esta bomba aqui, ó. Bomba mecânica profunda. Né? Ela pega 6 de profundidade. A gente vai poder fazer ela, tipo, nesta área aqui, ó. E a gente faz um canal. Ó, vai ficar legal pra caramba. Faz um canal. E aqui a gente vai trazer a água, né? Daqui pra lá. Tranquilão. Bombear a água de baixo pra cima. Vai ficar legalzão. Na verdade, eu nem precisaria da bomba, né? Era só eu deixar um canalzinho aberto aqui, ó. Neste ponto aqui, exatamente. E puxar a linha reta pra lá, ó. Olha lá. Ele chega até lá de boa. Eu colocaria explosivos aqui, ó. É verdade. Vamos detonar aqui. Bimba. Já construíram tudo aqui, ó. Detona tudo. Se eu construir umas ruas aqui, eles chegam lá, ó. Aqui. Bom, aqui eles não vão chegar porque acabou a área de influência, né? Aqui não vai ter mais jeito. E aqui eles chegam também. É só eu fazer uma rua pra cá. Aí eles conseguem construir aqui em cima. Tem que tomar cuidado só na hora de explodir os explosivos, tá? Porque eles matam os castores que tá perto, tá? Então... Toma cuidado na hora de fazer a explosão. Aê, pomba. Energia. Ixi, olha o tamanho dessa linha de energia. Você tá maluco, bicho. Olha. Olha como vai. Chegou até aqui. Olha lá, mano. A broca girando. Respeita a minha história, pô. Ah, tem que tirar aqui, ó. Porque senão eles vão ficar espalhando. Isso. Pronto. Né? Não dá pra construir isso aqui um em cima do outro, tá? Só pode ser construído no solo. Mas o mais importante é que tá armazenando já. E eles já tão pegando, ó. Já tá. Olha os blocos indo embora. Vai só rasgando e levando embora. Olha lá. Os blocos vai saindo, ó. E vai ficando aqui dentro. E eles vão levando pra cá, pra armazenar. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Deu muito bom. Né? Já tô levando energia também. Ih, já chegou lá já a energia, ó. Lá na parte superior. Construí esses caras aqui, ó. E aí já era. Eu tiro os castores daqui e deixo só gole aí aqui em cima. Eu não preciso ficar trazendo comida, né? Água. Eles não usam esse tipo de coisa. Perfeito. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Olha a brocona aí girando. Valeu. Falou. 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 E aí